Se a gente me ataca aqui, a primeira estrutura minha é essa saindo na primeira linha, aqui você vê o movimento contrário. Se você faz na cor, por exemplo, é aqui. Da mesma forma, olha. A primeira linha faz, embaixo do contrário. Então, tudo isso me marca a facilidade. Uma linha, se você cortar, você não encontra, mas eu encontro você. Então, esses movimentos em geral, aqui também, olha. Aí, olha. Marcando bem a coxa. Mas, adiantava essa linha. Depende. Se você, na placa de esqui, eu controlo a linha. Aí, porque essa gripe, por exemplo. Depois, em outra linha, se você cortar, eu não encontro. De novo, aqui. Esqui. Aí, olha. Junção das linhas e o rabo aqui. Perfeito. Esqui. Isso é uma cor. É, tem que entrar em uma linha, mas, no meu tempo, quando eu estiver entrando. Esqui. Aqui, olha. Ó. Aí. Quatro. Ataque, qualquer coisa. Vê? Ataque. Uhum. Percebe aqui mesmo? Sim. Ataque. Uhum. Ataque aqui. Uhum. Uhum. Estique. Aí, você vai atacar. Isso. Não. Levanta a linha. Isso. Ataque. Não. Agora, quando eu ataco a perna. Isso. Perfeito. Tá. Isso. Ataque. Com excelência. Ataque. Isso. Agora, você toca aqui. Isso. Me obriga? Sim, senhor. Aí, quando eu ataco agora, é o momento de cortar. Ataque. Isso. Ou o braço. Vamos aqui de novo. Aqui. O braço. Aqui. Aqui. Ataque. Ataque. Mais braço, né? Ó. Aqui. Quando eu vou cortar, ó. No braço. Não. Então, você vai fazer aqui essa? Estamos aqui com essa guia. Ó. Ó. Pra não deixar você chegar. Entendeu? Assim só fez. Então, ó. Deixa. Agora, eu ataco. Deixa. Mais aqui. Mais, mais. Gira mais um pouco. Isso. Aí, gente. Vamos aí. Tá. Espirro. Deixa. Já é a distância. Bato. Aí, vai ver? Não me encontra. Não me encontra aí. Ó. 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 Mesma coisa que eu ataco aqui. Desça. Ó. Desce. Desce, eu mesmo na taca. E eu o encontro com você. Tá? Mas fica nessa. Lívia, tá vendo? Espirro isso. Aproveitando, eu vou se descer Vem aqui Acabou Aqui 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 Vamos aqui Então eu vou passar Acabou Desço Agora aqui É contra a perna Aí É isso Eu faço isso aqui Agora É isso Agora É isso Vai lá O que é aqui É isso